Noite memorável das luzes estelares da espiritualidade. E nós vamos fazer essa simpatia agora, antes de vocês dormirem. Vocês vão repetir, por gentileza, comigo, no mínimo 20 vezes estes decretos que a espiritualidade está recomendando, é questão de vida ou morte. O astral está assim, você escolhe ou a luz ou se afundar. Mas nós vamos escolher a luz e nós vamos utilizar a luz deste lustre de cristal para poder energizar a todos vocês que se inscreveram no meu canal, a todos vocês que confiam em nós, a todos vocês que acessaram o canal por sincronicidade de energia positiva. Então vamos lá, pegue um caderno e anote estes decretos agora. Olha, a minha vida só melhora a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Porque a minha vida depende, é da vida de Deus que já está em mim. Eu decreto a minha vitória, eu tomo posse de mim mesmo na autoridade espiritual de filho do dono do universo. E todas as demais energias que rondam a minha vida querendo me derrubar estão neste momento se desfazendo com estas luzes estelares de Deus e da espiritualidade que se faz presente agora neste momento. Eu tomo posse com toda a força do meu coração, da minha existência. Eu nasci para ser próspero, eu nasci para ser feliz, eu nasci para amar e para ser amado. Tudo fora da alegria, da felicidade, não sou eu. Portanto, eu tomo posse de mim mesmo, esta pessoa feliz, amada, rica e próspera. Amém, amém, amém. Isto, faça isto antes de dormir. Uau, vitória das luzes. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.